Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês um assunto um pouquinho diferente, estacionamento. Estou trazendo cinco formas de estacionamento com as dimensões e com a área necessária para manobra. Antes de começar a mostrar para vocês essas medidas que eu estou mostrando ali em planta baixa, eu sei que vai aparecer alguém aqui no comentário dizendo que a área pequena, que não, que não vai dar um carro ali. É o seguinte, este vídeo é para medidas mínimas, mínimas. Claro que quando a gente vai definir o estacionamento, a gente tem que, primeiro, primeiro no projeto, a gente vai definir o público-alvo. Esse público-alvo, ele vai interferir no estacionamento, no tamanho. Outra coisa, tem a questão da legislação municipal, que eu não estou levando em conta nesse vídeo. Eu estou levando em conta a medida mínima para uma vaga, ok? Então, se no município, a legislação do teu município disser que a vaga tem que ser maior do que essa que eu estou apresentando, a gente sempre respeita, digamos, a pior condição, a maior dimensão para a vaga, combinado? Outra questão, que eu sei que alguém vai falar. A questão de um número mínimo necessário para cadeirante, para gestante, para idoso, que precisa de uma vaga maior. Mas esse não é o assunto deste vídeo. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários, que daí eu crio um outro vídeo para a gente falar só sobre esses dimensionamentos para portadores de necessidades especiais. Certo? Combinado número 6? Bom, vamos ao vídeo. Então, eu vou explicar agora o que vai aparecer ali na planta baixa. Eu criei um micro estacionamento, todos eles com quatro vagas. Por que eu criei esse número? É um número aleatório que eu criei para a gente ter um parâmetro de dimensão mínima de largura e comprimento mínimo de terreno que vão ocupar essas quatro vagas e qual é a área que vai ser necessária. Lembrando, não existe forma certa dentro dessas cinco, não tem certa nem errada. Vai ter aquela opção que vai ser mais adequada dentro do teu projeto e dentro do teu terreno. Então, começando com o tipo número 1, que são as vagas em paralelo. Tipo número 2, vagas em 30 graus. Tipo número 3, vagas a 45 graus. Tipo número 4, vagas a 60 graus. Tipo número 5, vagas a 90 graus ou perpendiculares. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, deixe um curtir aqui. Não esquece de se inscrever no canal. E até quinta que vem. Tchau, tchau.